Meu nome é Rafael Mafra, tenho 23 anos, treino faz 8 anos, atleta fisiculturista, 3 anos de palco. Muita gente me pergunta se vale a pena competir, se vale a pena esses 3 anos de sofrimento. Vale a pena cada segundo, cada garfada, cada repetição, cada gota de suor, cada amido na esteira. E os 5 minutos no palco são os melhores 5 minutos da minha vida. Hoje eu sou muito feliz com isso. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer você crescer da noite para o dia. Eu, com 15 anos de idade, tinha 63kg. Eu botei na cabeça que ia ficar forte. Durante 8 anos treinando. Hoje eu sou um atleta. Hoje eu subo no palco. Hoje eu faço as poses que eu sei o que fazer. Quando eu fui na academia e eu vi a foto do Stipe McGrath colada no vídeo, eu falei Eu vou ficar igual a esse cara. Eu posso ficar igual a esse cara. Todo mundo pode. Qualquer um pode. Eu consegui. Você também pode conseguir. E aí Nesse estilo de vida, existem três regras, foco, foca no objetivo, crescer, emagrecer, virar um fisiculturista, foca, força, força de vontade, disciplina, meu irmão, você tem que acordar cedo, fazer sua refeição, seu treino, trabalhar, faculdade, escambau, e fêmea, sem fé, você não chega a lugar nenhum. Nesse estilo de vida, Nesse estilo de vida, Nesse estilo de vida, Nesse estilo de vida, E aí Nesse estilo de vida, Nesse estilo de vida, Nesse estilo de vida, E aí E aí